Fica atento nesses piques aqui na hora de pegar o Tinker Mas, pegando essa partida aqui, o próprio Sniper na lane é muito chato Mas é bom que você troca farm, né? Com ele e tal E eu conselho você comprar um ou dois Tinker aqui Eu compro dois só pra adiantar a boro, né? Que aí você dá mais contra o Sniper, você vai ter mais dano ali Vai conseguir farmar melhor, né? O Quarindo, por exemplo, ele sai com três círculos aqui, velho E, por exemplo, tá demorando pra enterar uma treva, você vende uma tiara aqui? Boa, você vai ter um burro Vende baiano, vou comer seu c*** Quando rola um pico, você evita Tinker? Cara Falar a verdade, o correto é evitar, velho O correto é evitar, mano Só que eu sou um cabaço, mano Eu sempre pego Tinker Com a AM e tal Igual teve um gamer aí, velho Contra quatro counters Eu peguei o Tinker, velho E ganhei o jogo, entendeu? Tipo assim, mas Eu vejo até mostrar essa partida aqui Toma Toma pra trás aqui Ah, vai demorar muito carregar aqui Carregasse mais rápido, isso é melhor Mas enfim, era quatro Era Spectre Clock Silence Invoquer, negócio assim, velho Aí já tinha Silence Clock Eu falei, ah foda-se, vou pegar a Tinker Aí o cara me pega Spectre e invoker Aí me fodeu pra caralho, velho Mesmo assim, a gente compou os caras, velho Olha, a gente ganhou as três lanes e tal Foi da hora Mas tipo assim, isso é raro, velho Isso é raro e tipo assim Eu já joguei tanta partida com esse boneco Que eu sei a hora que a Spectre vai ultar pra me pegar, velho Eu sei quando o invoker vai pro lado E vir do meu lado Eu sei quando o Clock tá me caçando Pra acertar o ult Eu consegui driblar todos os ult Do Clock, entendeu? Aí enquanto se eu não tiver muito afiado Contra esses caras, velho Eu não consigo pegar o Tinker não, mano Mas O ultimo aqui do seu lado Já tem um Zen Um Axe e tal O Sinecro Eu nunca entendi Sinecro Sinecro S4 Uma bosta Meu Deus Mas tipo assim, o Zen Tinker é um herói que troca farm É como se fosse um WK ali também, né? Quer dizer, os caras juntos Os dois precisam de muito farm, né? Aí o outro motivo também pra não pegar o Tinker Mas, cara Aquele negócio Se eu tiver confiante, velho O Tinker vai dar certo, velho Se você conseguir tirar seus vips ali e tal Aí você fala Ah, tem muito counter Mas tem um Spectre Um Alph, por exemplo Um Sniper Uma Medusa Que vai trocar a farm E vai te possibilitar Você tirar seus vips Aí Aí vai ganhar quem tem mais dedo, velho Quem tem mais noção de... Você vai ter uma desvantagem Mesmo você tá no Full Build Você vai ter uma desvantagem Mas o que é o negócio? Você vai trocar aí com o cara, velho Aí o cara Full Build é melhor que você Full Build Eu tenho esse cheque, velho Pode ser até um pensamento errado Mas Muitas vezes comigo dá certo, entendeu? Mas se você ver que tá dando muito errado, velho Você pega outro herói Pega outro herói Por exemplo, um herói que bate de frente com o Sniper Aqui na lane Alguma coisa assim Aqui que passou o laser Beleza Garantiu o Mago Puxou o Agro aqui Pro Maguinho Beleza Puxou o Mago Aí Show de bola Puxou o Mago Cara, essa Brecht aqui Esse cara laga um pouquinho pro Mago, velho Vamos ver a finalização Aqui você já comprou a Bora com um minuto Fechou o gol de sobrando, né? Já pode ter mandado entregar o galo, velho Demorou, ó Demorou uns... Tem 20 segundos que você comprou Acho que você tá esperando... Ah, entendi Você tá esperando mais um gold Pra já trazer mais itens, né? É, você tirar a Bora ao cedo aqui Realmente não é tão... Tem tanto problema assim, não Mas o que é uma coisa que tá me incomodando aqui, velho Aí você tá fumando, cara Tá fumando Aí você passou um míssel aqui também Entendi esse míssel aqui O que você pensou? Pensou em... Em... Fazer a vida dele, velho Tipo assim, ir tacando míssel E... E... Fazendo a vida dele, velho Ou cancelar a Clarity Sei lá O que você pensou O que você pensou aqui De pegar esse míssel? Você... A vida dele Entendi Então... Então... Vamos ver que momento você pega o nível 2 Aí tá nível 1 Aí pegou nível 2 Com 0... Com 0 e 48 O míssel tem... Tem call dog de 18 Vamos dizer que é 20 Pra arredondar Aqui já podia tacar o míssel nele Aí já tá rodando o CD dele, entendeu? E foi esse o pensamento De... De fazer a vida dele Que ele tava tirando muito da minha também Entendi Mas tipo assim Mesmo... Essa aqui eu acho que não aconselho Você... Você pegar o míssel não, velho Porque dificilmente Você vai conseguir matar Um sniper, velho Se ele tiver o mínimo De noção de gota ali Dificilmente você vai matar Mesmo você fazendo a vida dele, velho Aqui é o conselho Você meter... Marcha mesmo, velho Nível 3 Marcha Olha lá Full mana Full mana ainda Você não... Agora que você é o Paul Míssel Vamos ver Vai ser o primeiro míssel que vai tacar Nada de míssel ainda Aí Foi tacar com 2,30 De 0,48 Para 2,30 Dá uns... Quase 2 minutos 1 minuto e 40 Dá pra você tacar 1 minuto e 40 20 minutos 40 Dá pra você tacar 5 míssel no cara, velho 5 míssel Aí 5 vezes 125 de dano Vamos dizer assim Você já deu 600 de dano no cara Ele tem 700 de vida o sniper, velho Aí vamos dizer que ele coma um tango aqui Você tacando 6 míssel no cara O cara já vai tacar uns 300 de vida aqui, entendeu? Se for esse o seu raciocínio Verdade mais pura É... Mas como eu te falei Eu não consigo ele passar a míssel contra o sniper, não, velho A não ser que você ver que ele tá dando muito mole Você vê que você vai matar ele E mesmo que você passar Vai tacando o míssel nele, velho Você tá com a boro Você guardou o dinheiro pra comprar a boro cedo e tal Beleza Tacou o laser aqui pra fumar Aí você precisava com a boro E não tinha gastado a mana ainda, velho Olha pra você ver O míssel é o tanto de vida que tira dos snipers Beleza Tacou a marcha Tá vendo, a dificuldade que tem que pegar um sniper, velho Ele te traga os voos e tal Aí você pegou nível 3 Com 1,50 1,55 mais ou menos Dava pra você Dava pra você ter avançado a lane E fazer os attack ali já, né, velho Aqui em 4 minutos Você não attack ainda Você vai olhar a runa 4 minutos Beleza Vou olhar a runa Aqui é o que eu te falei, velho No 3,45 você avança a lane Taca a marcha na lane Ou taca os creeps pra sua torre Vai puxando água até a torre ajudar a se amassar aqui Aí com a lane avançada Você já vai lá pro 3,50 Já vem andando pra cá Aí você pode chegar aqui Já fazer o attack aqui no 3,55 Já bate Já vem fazer olhar a runa aqui Beleza E aí já faz o attack E até a marcha nível 2 Se você atacar aqui Mais ou menos lá da torre pra cá A marcha vai vir Vai pegar nesse creep aqui Já vai ter attack e tal Aí os que não morrer Você dá uns 2 hits Termina de matar ele Entendeu? Mas O correto do Antes dos 4 minutos Que lá que eu te falei No 1,2 minutos Você avança a lane Já vem aqui No 1,30 já faz o primeiro attack Porque Esse attack do 4 minutos Já é pra runa Então você tem que tá aqui pra runa Entendeu? Mas Você não fez também Não é tudo o game Que você vai conseguir fazer Não é o fim do mundo não Porque tipo assim Tipo assim Use o attack Cara É pra você recuperar o game Vamos dizer assim Se você continuar Conseguir ficar na lane O tempo todo Você consegue tirar o travel Com 9,10 minutos Você não precisa de attack Nem nada Você só fica farmando os creeps Mas o problema que acontece É que vem um gank Você toma um gank do pug Você toma Um hit do sniper Então é mais safe É mais tranquilo Você farmar os stacks Aqui mesmo Então por isso Que é o aconselhável Mas se você ver Que você tá tirando Muito farm da lane Aqui Você pode até esquecer Os stacks Que você consegue tirar Velho A treva Aí o stack É mais pra você Dar uma bugada No farm E acelerar Né Aqui ó Aqui a mesma coisa 4 e 40 Os creeps Os creeps Estão chegando Aqui Você já posiciona Atacar a marcha E já vai correr Pra runa Aí já pode fazer Um stack Aqui também Tá vendo Que tipo assim O 3 e o 4 Nesse Da área Aqui desse lado É mais negócio Você fazer stack E olhar a runa O 4 e 5 Aí antes disso Antes do 4 Por exemplo Do 2 e do 3 minutos Já é bom Você já fazer stack Aqui Entendeu Aí tenta gravar Isso Que no Dary É uma delícia Fazer esse stack Aqui velho É bem melhor Que no luminado Aí você tem que Abusar disso Mas se eu Tá lá 4 minutos Você tá Previsando a lane Tá farmando a lane E tá bem Pra caralho Eu tenho A fase de bota Já Nesse 5 minutos Quase nível 6 Aí o que você quer Com essa regência Você quer ter nível 6 E já matar Os stack Aqui você vai lá Para o nível 7 Nível 8 Rapidinho Mas aqui não tem Nem stack ainda Nem aqui Você não foi olhar A runa também Fica atento Com esse Certíssimo Nvg6 Muito mesmo Tenta ficar Ligeiro Com esse Time O time É muito gigante Certo lá Mesmo você trocando Farm com o sniper Na lane A maioria dos heróis Você vai perder Finalização Por outro herói Cara O momento Você vai bater De frente Finalização Com o herói Você vê que tá Ficando um pouquinho Pra trás Aqui O sniper É muito chato Da last hit Então Eu acho que ele Sair da lane Mesmo Aqui de novo Você Perder o time Aqui Nossa velho Você com regen Nível 6 É que você tá Renobulando muito De seco Aqui Vai te atrasar Muito Acho que você tá Com o pensamento De outro Midlane O Tinker Ele foge Um pouquinho A regra Dá pra você Dá pra você O cara Denou A runa Dá pra você Exambular Para armar A lane E jungle Né Mesmo que não tem Stack Aqui Dá pra você Ficou Se avançou A lane Aqui Já corre Vem farm A runa Mesmo que Não tenha Double Stack Aqui Compensa Vocês não Bolarem Entendeu Do Aquarine Faz Aquarine Avança Aqui E nem Faz Double Stack Não Já mete A marcha Aqui Sozinho Vamos Ver Se vai Fazer Stack Triplo Beleza Stack Triplo Isso Aí Mano Tenta 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 Focar Por exemplo O Que o Quarine Faz É o seguinte Com a runa Dos 5 minutos Ele compra A bota Já manda trazer Com essa runa Dos 5 minutos Já tá Nível 6 E marcha Nível 3 Aí com a bota Trazendo Com 5 Para 6 minutos Ele já tá Farmando Os stack Aqui Então Tenta Focar Isso Você tá Com 7 7 Minutos Já tá Nível 8 Ali mais ou Menos Nível 8 Nível 9 Já farmando Os stack Já farmando Isso aqui Entendeu 7 minutos Mais ou menos Aí você vai pegar Muito xp Muito gold Você vai tá Com 1.000 de gold Aqui mais ou menos Aí você limpa Mais duas wave Mata mais um creep Aqui e pronto Já tá Já tá com a treva 8, 9 minutos No máximo Então tenta focar Isso Tipo assim Você vim aqui Pegar a runa É importante É Mas não é o fim Do mundo Também Se eu não conseguir O cara Levar sua torre É muito ruim Mas não é o fim Do mundo O cara Vim aqui Farmar seus stack Agora o fim Do mundo É você não Tirar a treva Com 10 minutos Isso aí É o fim Do mundo Porque Vai atrasar Demais o jogo Então quanto antes Você tirar A treva Aqui Nos stack Melhor Mesmo você Botando com a lane Boa As vezes Acontece muito isso Por exemplo O outro game O Never Tava gankando As outras lanes Eu podia ter forçado A torre dele aqui Podia ter feito Qualquer coisa Mas o que eu fiz Eu limpei A wave Com a marcha E fui Para os stack Do mesmo jeito Entendeu Meio que ignorei Que o Never Tava gankando Continuei Ou seja Faça chuva Faça sol Você tem que fazer Bugar o farm Aqui Quanto antes O dano Do Sniper Começa a ficar Doído O sniper Começa a exambolar Também Agora Você fez certo Agora Primeira vez Com sete minutos Você fez certo Você limpou o wave E veio aqui Fazer o stack Beleza Isso ai Aqui a oito minutos Já vai olhar a runa Beleza Boa de bola Aqui já tem todo O potencial Para você Não bolar o farm Aqui ó No quinze Já era para estar a marcha Está comendo aqui Isso Vai fazer Esqueceu de usar o soul ring Sempre use o soul ring Vai Vai Far more De check Vai Far more De check Nossa Além Aqui Você vai ter uns Vinte segundos Para você Fazer isso aqui Aqui Tipo assim Já tem muito Creep Aqui Cara Aqui Já é bom Você ir matando Porque o que acontece Tem uns Creeps Aqui Eu não vou saber Dizer qual Que eles dão É Eles dão resistência Mágica Então quanto mais Creep Tiver aqui próximo Vai ter muita resistência Mágica Você vai ter mais dificuldade Deus me deu Miso ler Vai ter mais dificuldade De matar Os Creeps Entendeu Então Você ter muito Creep Aqui também Não é Não é Muito bom Não Entendeu Eu não sei Nem se saca Por exemplo Juntar um Creep Daqui Daqui Com resistência Mágica Eu não sei Nem se saca Os dois Mas Eu acredito Que não Mas É Você vai fazer Isso Que eu falei Beleza Já vai Farmar Olha lá Já pegou Isso daqui Excelente É Você emocionou Um pouquinho Com o ult Da Effect Mas de boa 1400 de gold Já Agora Era pra você ter Isso aqui Com 7 minutos Era pra você ter 1400 de gold Com 7 minutos Se você tivesse Pode ser Uma vez Só Que você fizer Um stack Double stack Nos 3 Cara Já é Muita coisa Isso aqui Olha Sniper Sniper Está Está Outra Lane Está A Gany Andando Aqui Você passando De finalização Imagina se você tem Isso aqui De finalização Com 7 minutos Isso aqui É violento Demais Mas Igual eu falei É o fim do mundo Também Não Comprar 100 Beleza Aqui Já compensou Fazer stack Já não tem Santo escrito Assim Aqui Eu entendo Que você foi Pegar a runa Cara Eu entendo Que você foi Pegar a runa Mas A sua Atreve Está aqui Já Se você Farmar Esse trem Aqui Ao invés De ir na runa Você já Estava com a Atreve Aqui Eu entendo Que você Pegar a runa E tal E Entendeu não vai priorizar o seu pai aqui mesmo e vai que vem um suporte que ajudar o cara ainda morre de vacilo entendeu eu eu gosto de ser farmácia mais rápido possível já que você fez esteque ignorou ele casou fora vai fazer esteque já mata entendeu era para priorizar mesmo aí por exemplo é você só vai fazer isso aqui que aconteceu quando tiver o cara montando em cima da sua torre aqui velho aí você faz esteque vem defender a torre do contrário está no 30 segundos aqui você pode matar isso aqui tranquilo vai volta na base aí quando você voltar na base voltar aqui na torre dá tempo para defender a torre ainda tranquilo vai entendeu e principalmente com catapulto também a TV 10 e 30 já tá já tá meio tarde a a treva se tiver mas não é o fim do mundo se eu fizer isso na maioria dos games você vai vai se dar bem velho que você tá fazendo beleza pegou o melhor item eu fico com esse item aqui o resto do jogo velho melhor item que tem agora não vou lá defender o mid defender o mid e focar na torre e focar na daga aqui vai tirou a treva você bate um dado bate um dado não sabe você vê o placar aí se ele compara o seu nível com o nível dos caras só assim ó tô com o nível mais que na perna beleza ótimo eu tô com dois níveis acima da especa ótimo olha seus vem também se ele tá precisando de farm se não olha lá seus vem pra na frente da especa isso aqui é ótimo aí você pode continuar priorizando o farm tranquilamente que você não vai perder entendeu beleza isso aí vai tá fazendo certinho cara e fazer isso todo o game mano e a lá de novo você fez aí o farmac mas tem problema não o que eu falei olha o risco que você tá correndo de atrás de runa velho aqui você deu sorte não ter morrido cara que essa um pouco essa runa aí até você tirar a daga velho que é um pouquinho essa runa aí mas tem que ser contra o storm ou ganha um vood que vai te fuder muito se você ficar as runas e o e o e o e o e o e o e aqui me deu já já era até matado e nos 13 minutos já já era para ter nascido outro escrito aqui então já era terceira sexo para mais entendeu e aí e aí o e o e aí essa guard pode o cara de farmácio está aqui né é uma garanta para vocês tá bom que ela se mudar assim não tem problema tem problema tá indo para o seu time o patrimônio, não tá, né? Mas tá com 96 milizações Vamos ver o patrimônio Aí, tá só o patrimônio, velho Se você conseguir fazer isso toda a partida sua, velho Você tá muito na frente, cara, tá no 1.100 de gol na frente do sniper, velho Aí, velho, a chance de você ganhar um jogo desse aqui é... Sobe muito, cara Mais um motivo pra você pegar e farmar isso aqui rápido É pra ninguém vir roubar o seu stack Nem o Zen, nem ninguém, entendeu? Nem o outro time, quase xingou ele, mas pensei bem que ele, que boa O Zen tá meio nerfado, velho Nesse patch agora São necessidades muito fáceis mesmo, cara Beleza, ó Limpou a wave com 15, já vem aqui no 20, 30, já vem farmar aqui, velho Aqui você tá voltando na base com metade de mana, velho Você tacar duas marchas aqui já tá bom, velho Entendeu? Mesmo que você ficar com pouca mana Taca duas marchas aqui, velho Limpa a wave, duas marchas, duas, três marchas aqui Aqui você tá puxando briga Tô tentando participar ali, beleza Tipo assim, tenta não descer Tenta não descer esse rio aqui, velho Tela aqui Vai tacando o míssel daqui Tenta não descer, velho E tenta não tentar dar o laser, beleza? Ainda mais que essa ward aí dando dano pra caralho Aí, tirou a daga, nem vi, cara Ah, recente, por 5 minutos, tá bom Oh, velho Se você conseguir ajustar esse timing seu, cara Se você fazer o step mais rápido Imagina, de vez que você tá com mil de patrimônio Você tá com dois, três caras de patrimônio na frente do sniper, velho Só com dois caras de patrimônio você não consegue fazer isso Ah, beleza Aqui, você tá 0-0-0, velho Priorizou no farmer E é isso aí, velho Tinker é isso aí, mano No máximo, sei lá, pra defender a torre Vocês estão tentando puxar o mid aqui Voltou? Voltou? Alô? Ah, a internet tá de post, velho Verdade, tem que ajustar isso aí Aqui você morreu, velho Nossa, tá me dando agonia, velho Você tá gastando mana com laser aqui, cara E deveria gastar mana nos stacks, velho Oh, olha quantas vezes você veio nesse mid Tacou marcha e não foi farmar os stacks ali, cara Vamos ver se vai fazer de novo Olha lá, atacando míssel Não tem por que você ficar atacando muito míssel assim, velho Olha lá, de novo, velho Poderia ter vindo aqui Olha lá, o seu disruptor tá farmando, velho Seu farm Taca a marcha aqui e já vem tudo seco, velho Se tiver negro aqui, farm aqui Entendeu? Farm aqui Aqui você deu TP TP agressivo aqui, velho Vamos ver Mas, tipo, se você já tá de dada, pode brigar, né? Nossa, mãe Nossa, mãe Nossa, bicho Nossa, você foi agressivo demais, cara Esse TP seu aqui já foi muito agressivo, velho Por quê? Porque os caras vão dar resposta como? Eles vão dar TP aqui Ou dar TP aqui Ou dar TP aqui, né, velho Aí, aqui você já mostrou que você tá na briga O cara já te vê brincando aqui Aí, velho Você vai e me pula em cima do sniper aqui ainda, velho Tipo assim, eu tô ligado que você fala Eu posso matar esse cara aqui Mas com o pug, né? E com outros quatro caras aqui, velho Eu fui muito agressivo esse link seu aqui Aí você tava na frente em XP Você deu XP pros caras, velho Já tô nível 13 Já impostaram Ah, mano Esse game eu ia bloodstone, velho Na moral Se eu ver se essa ward tá me fudendo muito Eu ia bloodstone aqui mesmo Porque aí eu não ia morrer, né, velho Com essa ward ou qualquer um que pôs em cima de mim Que eu não morreria E as chivas, cara Se você der o combo de chivas em cima da ward Você vai morrer, velho Vai morrer na hora Vai ver que nem tirei blood Vamos lá Vou acelerar mais Beleza Vai cumprir por ali Ganhar uma briga Mata o Spectre É, velho Pra ganhar o Spectre é isso, velho É isso Você vai atrás dela Força ela a entrar na briga, velho Vai levando a sua E força ela a entrar na briga Ou seja, com essa chiva Você já assola ela tranquilo, cara Só se ela não tiver Tiver DM nem nada Só tem uma DMzinha Não, ela está em cima de 10 Não, ela está em cima de 10 Não, ela está em cima de 10 Isso aqui é errado, velho Isso aqui é errado pelo seguinte Vocês ganharam a TF Mataram os caras E foi levar a T2 Ótimo Só que vocês foram tentar subir High Ground Sem Rocham, velho Até pra levar a T2, velho Eu aconselho que vocês já vinham aqui Fazer o Rocham Usasse esse ult do Sven Pra fazer o Rocham Aí você fala o cara Não No máximo você leva a T2 E vai pro Rocham E dá tempo para os caras nascer Entendeu? Aí você tem que ser Tem que ser convincente Tem que convencer os caras Não, velho Vamos subir de Aegis É bem melhor, velho A gente já mata eles de novo Já sobe Vamos supor que você Leva a T2 aqui De Aegis E ganha mais uma TF Em cima dos caras aqui Você já entra com tudo, velho Entra até na T4 aqui Entendeu? Tudo bem que o Sven tá forte Você também tá forte pra carai Mas vocês vão tá forte pra carai E aí ainda vai ter um Aedes Ainda no Sven, cara Então É um É um A força muito gigantesca Que vocês vão ter Mas é isso, velho Aqui vocês já ganharam Já o jogo, velho É só levar a T2 A T2 não tem nada Tadinho Mas o Pac também O Pac é o único que tá jogando direitinho Mas tipo assim Aí você analisa pro jogo, velho Tem PA Sniper e Spectre Você quer jogar um late game contra esses caras, velho Provavelmente não Então, velho É fazer isso que vocês estão fazendo, velho Levar a torre Fazer roxão E levar o mais rápido possível Que agora nem tem Sky Tem porra nenhuma O Sniper também tem nada PA também tem B Você quer ganhar o game agora, velho Se esses caras tiram BKB de Zola Se o Sniper tira um dano aqui Se esses caras tiram essa Skad Fica muito mais difícil pra ganhar esse jogo, velho Então analisa os heróis A T2 é late game, é Mas é só se é que é late game, velho O Zen vai perdendo o potencial com o tempo Em comparação com esses heróis Aí, velho Motiva seu time, velho Aqui o tempão que já passou Dois minutos que o Zen nasceu E se podia fazer uma smoke e roxão Vamos ver se é isso que vão fazer É isso aí mesmo Tô de bola Tem um pouco aqui Ah, o Axe pegou o Axe Ah, é, velho Não gosto Mas também não é assim do mundo, não Vou ser farmando pra caralho Vamos ver com 29 minutos 29 minutos Você tá com 227 creeps, cara Aqui com a Shiva Se você tirou a Shiva no time bom Era pra você estar perto dos 300 creeps aqui, velho Então tenta sempre bater essas metas, cara 30 minutos, 300 creeps Aí você vai ter noção de quão forte com o fraco que você tá Aqui com o 227 creeps Você tá fortíssimo, velho Você tá um mais O só patrimônio, você tá gigantesco, velho Mas imagina com 300, cara Imagina com 300 Ainda mais build de Shiva, né, velho A Shiva é pra você explodir no farm mesmo E a Shiva é boa nesse jogo Já vai direto o Vise É, o Vise é bom sempre, né Só que o problema da Vise Mas tem a bloodstone que você vai ficar sem mana, velho Vamos ver quando você queira essa Vise Você morreu Se é que eu tô no C Mas o seu time já tá muito forte de aéreo Aqueles... Aqueles... Aqueles não bolados demais O Pax morreu, tankou tudo Usou aéreo de forma bacana Aí, ó O Sniper falando merda Trashdown Aí, mataram a PA de novo Ela não tem BKB, você tem que ganhar agora Mataram o Speck de novo Agora ela tem a Skad Já fica bem mais difícil matar ela É isso, velho Então, tá bem demais Por que fazer isso todo jogo, velho Aí, tiro a Vise A Vise E aí, abençoa a C que eu quero e qual o lugar mais tempo que você consegue jogar aqui velho lugar mais tem aqui dele tá um pouco avançado o ideal você ter dado um tp né